Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Semento do Cosmo. Vamos falar sobre como se tudo estivesse começando. O despertar do novo dia, o amanhecer, uma nova esperança, um novo momento, um novo mundo, novas pessoas, seres em ascensão, seres em ebulição, como a água, que se movimenta nessa transformação. A água passa por esse momento de fervura, de ebulição, como para poder voar, se transformar em vapor, e alcançar o infinito sem limites. E assim podemos ser, como a água, que se transforma a cada momento, mas sempre tem a sua utilidade. Seres novos, capazes, amorosos, consigo mesmo, de muito coração. Toda transformação é dolorida, mas vale a pena, quando é feita por amor a si mesmo. Mas pode ser esse momento único de abertura consciencial, de clareza, de esclarecimento, tudo está começando. Por isso, seja feliz e agradeça sempre. A gente agradece os amigos do Cosmo e a você por essa oportunidade. Namastê. Tchau, minha gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri